E aí, pessoal? Bem-vindos ao canal Androidos e hoje nós iremos continuar com Dentalism Demons. Sim, vamos continuar daqui, vamos continuar com a androida. Ato 2. O incêndio da ala sul. Aqui a gente pega a caneta e assina aqui o prontuário. O olho é rápido, mas minha mão é ainda mais. Tenho a sensação de que este marcador está vazio. Impossível. É novinho. Maldição. Vou encontrar outro marcador. Não toque em nada na minha ausência. Ei, você disse uma mentira. Desculpe. Chamando JC. Chamando JC. Paciente moribundo aguardo esperando milagre. Deve. As curtidas. Chegaram as curtidas lá do Face. Agora ele pode salvar. Você acha que vai salvá-lo ou o quê? Talvez. Preciso ver se ele tem um rosto bonito. Não me olha assim. O juramento de Hipócrates é muito subestimado. Agora nós estamos atrás do balcão. Nossa, ela é tão miudinha que mal dá pra ver. Sim. Um computador. Está protegido por senha. Olha aquele bloco de notas. Talvez eles tenham anotado a senha. Provavelmente. Mas a página foi rasgada. Pega um lápis e eu vou te mostrar uma mágica. Aqui está o lápis. Use-o para pintar a folha. Se tivermos sorte, veremos as ranhuras deixadas na página de antes. Agora pegamos o lápis e vamos contornar aqui. Contornar não, né? Só rabiscar. Password. A sua senha é... Senha? Ótimo exemplo de cibersegurança. Tente pesquisar por René Parich nos registros. Aparece como estagiária em 1971. Ela foi demitida por... Investigação de responsabilidade pela morte de um paciente. Esta pode ter sido sua primeira vítima. Olha a data. Amanhã fará exatamente 50 anos desde o assassinato. Apenas um dia após a morte de Adelmo e Gwendalina. Fique esperta. Na próxima não vou errar. Eu estou farta de vocês, curiosos, bisbilhotando informações sobre a Alassu. Alassu? Quero dizer, claro, a Alassu. Por favor, conte-me mais. Não há muito o que saber. A Alassu pegou fogo em 1656, levando à morte das equipes médicas e pacientes em tratamento na época. Existe um monumento dedicado às vítimas no cemitério monumentale. Um incêndio? Como isso pode ter acontecido? Eu tenho cara de enciclopédia. Vai embora e me deixe com a minha nova lava-lamp. Nossa! É uma daquelas lâmpadas psicodélicas, né? Cuidado, você vai... Espera um instantinho, querida. Vou buscar algo pra te sufocar. Sua diaba. Nossa, velho. Que enfermeira é essa? Sim. Não é enfermeira, ela é recepcionista. É isso. O que é que ela não faz com os pacientes, né? Ela é recepcionista. Mas ela deve ter contato com eles. Toda recepcionista tem quem acaba tendo contato, querendo ou não. Será que dá pra pegar tesoura? Uma tesoura quase me matou. Que hospital é vazio, olha. Sim. Olha. E vamos falar com as velhinhas aqui. Uma adorável velhinha dormindo com um gato enrolado de bruxos. Parece o mesmo gato daquela foto. Acho que a gente tinha que ir lá no... Isso aí. Aí, jogamos o rato. Vamos ver se eles se dão bem. Pare, Drácula. Onde você vai? Vovô, filha. Traga-o de volta. Em troca, eu vou te dar uma foto dele. Como eu poderia dizer não a uma adorável velhinha? Quando fui eu mesma que fiz isso com o seu gato. É verdade. Vamos lá no parque. Acho que é o parque mesmo. Ei, você. Tu tem ingresso pra me vender? Claro que eu tenho. Cadê? Combinar. Vamos escrever VIP no ticket. Aí. Você quer este ticket? Uou. Isso é um ticket VIP. Te dou essa caixa cheia de dinheiro por ele. Toma. Por que as pessoas sempre falam mal de cambistas? Acho que fez um bom negócio. É claro, com certeza. Vamos falar com a chata. Oi, meu amor. O que aconteceu com o seu de pelúcia? Eu troquei por esse ticket para a casa do horror. E agora quero trocar esse ticket por um balão verde. Difícil de encontrar. Não existe nenhum. Deve valer uma fortuna. Impressionante. Você tem uma mente empreendedora. Empreendedora? O cacete. Vou levar todo o seu inventário antes menos que você pensa. Que menininha adorável. Parece um cão. Vamos sair. Vejo você depois, pequena negociante do demônio. Que idiota! Ai, vontade de te afogar numa piscina. Vontade de usar essa tesoura contra você. Somos contra a violência. Queremos deixar bem claro aqui. Nada de violência, galerinha. Nossa, falei feito uma véia agora, né? Sim. Vamos entrar nessa tenda aqui. Tá cheio de balão. Que lugar é esse? A sala do demônio, um rap, véi. Você quer um balão? Não, obrigada. Eu prefiro continuar viva. Você tem ciência de que tu é um palhaço feio pra cacete? Me desculpa. Não quis ser tão rude. Mas é que a verdade às vezes precisa ser dita. Mas você é feio pra cacete. Você vai sonhar comigo. Eu vou sequestrar sua irmã. E depois você vai ter que andar a cidade inteira pra salvar todo o povo da cidade. Sua magricela. Isso aí no seu rosto é sangue? É ketchup. Acabei de comer o pastel. Parece sangue pra mim. É ketchup. Mas ketchup não tem essa cor. É ketchup. Então você comeu um pastel. Sim. Com ketchup. Sim. Parece sparing. É ketchup. Eu comi um pastel. Ok. Vamos encerrar por aqui. Esse diálogo foi ótimo. Peça qualquer balão. Dê-me um balão. Aqui está. Você tem um balão desse só que verde? Esse não tenho. No máximo posso te dar este amarelo aqui. Obrigada. Tchau. Sinistro, sinistro, sinistro esse palhaço. Parece... É aqui que começou o palhaço do Death Park. Pior, né? Ai, gente. Desculpem aí se a gente coloca uns diálogos a mais do que deveríamos. Mas é que a gente se empolga. É. Agora vamos levar o balão lá pra menina. Toma, sua imundinha. Aqui está o seu balão verde, pequeno filhote de satanás. Tu chegou tarde demais. Falei com o meu investidor no telefone. Troquei aquele ticket por ações na Sweet Arts. Parece ser uma empresa de software muito promissora. Tão tento páreo. Acho que você cometeu um pequeno erro, minha empresária Mirim. Sweet Arts está à beira da falência. E, sinceramente, os jogos deles são horríveis e ainda por cima ninguém dá um centavo. Parece que você apostou no cavalo errado desta vez. Veremos. Quem ri por último, ri melhor. Em troca do seu balão, posso te dar essa agulha. E você ainda sai ganhando. Ai, ai. Vontade de furar os seus dois olhos com essa agulha. Agora vamos voltar para o hotel. Ah, não. Hotel não. É pro hospital de novo. Olha os vagalumizinhos. Que lindinhos. Faz muito tempo que eu não vejo vagalumes. Sim. Tá entrando em extinção, né? Se já não entrou. Sim. Assim como sapos e vários outros animais. Tudo por culpa de quem? De nós seres humanos. Ó, vocês viram? Androides também é cultura, é aprendizado. Zee. Vamos por o balãozinho aqui. Bom, o ambiente ficou um pouco mais alegre com esse balão. Mas ela ainda me parece muito triste. Eu realmente deveria acordá-la. Agora é só a gente estourar esse balão. Kabum! O que tá acontecendo? Boa noite, senhora. Desculpe-me por acordá-la. Oh, não se preocupe, querida. Só estava descansando nos meus olhos. Tem alguma coisa que eu posso fazer para animá-la? Na verdade, há uma coisa que me deixaria muito feliz. Por favor, diga. Uma massagem nos pés, nossa. É, realmente uma questão de horas antes que eu possa deixar esta cama. É, não tem nada do meu próprio diálogo. Eles estão para te dar alta? Vai voltar para casa? É, tipo isso. Eu lidaria muito melhor com esta situação se ao menos tivesse uma foto do meu marido. Isso aqui é um fantasma do lado dela? É, o marido dela. O marido dela, né? Entendo. Onde posso encontrá-lo? Eu sei que a única maneira de conseguir é em sua lápide. Sei que é muito para te pedir, mas eu adoraria tê-lo aqui comigo. Vou cuidar disso. Diga-me, como encontro o túmulo do seu marido? Que maravilha! Nessa época do ano, acontece uma coisa estranha. Um momento antes do pôr do sol, o sol se põe nas colinas e descansa nos braços da estátua do anjo. Nesse momento, a sombra do relógio aponta exatamente para o túmulo de meu marido. É como mágica. Não se preocupe. Trarei essa foto de volta para a senhora. Muito obrigado, querida. Então, má notícias, androida. O sol não vai aparecer aqui em Varetsi por muito tempo. E você certamente não vai poder esperar que ele descanse nos braços da estátua de um anjo. Eu dou um jeito, porque eu sou fodástica. E tenho dito. Vamos sair. Vamos lá embaixo agora. O quê? Parece sangue. E descemos no menos um. E agora colocamos os ponteiros do relógio no relógio. Coloquei os ponteiros no relógio. O que faço agora? E agora nós marcamos o horário de 3h30. Quando ela pegou os ponteiros, ela... Oh, os ponteiros não. Lá naquele monumento lá, fala. O relógio marca 3h30. Aí. Pum. Um compartimento dentro do relógio foi aberto. Há uma inscrição nele. O mundo deve ser excomungado. O fogo queimará os pecadores que trouxeram pragas para nossa cidade. Escondemos o acesso à ala sul sob vigilância ao selo sagrado. Que os fantasmas escuros permaneçam confinados além da tela desta pintura. Aff, véi. Desculpe o susto. Estava verificando a situação por trás da pintura. Me desculpe por ter quase te matado. Parece que as seitas religiosas da época eram ainda piores que as da tentaduras. Eles estavam convencidos de que a peste negra era um castigo divino e que a solução era queimar vivos todos os doentes. Isso é terrível. Não vou mentir para você, androida. Nada do que você viu até agora se compara ao que encontrará ao passar por esta imagem. Estou com tanto medo que ainda queria ter aquele rolo de papel higiênico. Sim. Só me dá um segundo pra me acalmar. Espera. Atrás daqui você encontrará o demônio de René Paris, mais conhecida como Reina Herpes. Destruí-la não será nada fácil. Este lugar foi condenado há muito tempo. A morte e o desespero habitaram na ala sul por séculos. O demônio encontrou o lugar ideal para se restabelecer. Eita, Júnior, já entendemos. Ela cresceu, se alimentou e agora precisamos enfraquecê-la para derrotar-nos. Enfraquecê-la? Como? Temos que dar para Mocreia um pouco de seu próprio veneno. Quando estava viva, ela matou todos os pacientes usando um veneno que havia inventado. Uma mistura à base de flores. Lírio do Vale, Hortência e Loendro. Vá recolher essas flores e volte logo. Beleza. Antes, vamos pegar o gato da mulher. Cadê o gato dela? Aqui. Ué, cadê? Tá por aqui. Aqui, gatinho. Gatinho, gatinho. Vamos deixar ele, porque gato é gato, né? Só faz o que quer. Então, a gente só fica parado esperando ele vir. Gato é gato, cachorro é cachorro, humano é humano, cavalo é cavalo. Baitoelha é baitola. É mesmo. Viu? Ela concorda também. Como os gatos, fique parado e deixe-os chegar mais perto. Agora vamos lá no cemitério. O que é do cemitério aqui? Vamos pegar essa vela. Vou levar essa vela que tá com cheiro de mofo. Eita. Não apareceu o que era aquela aparição. Vamos pegar todas as velas. Vou levar essa vela que tá com cheiro de mofo. Essa também tá com cheiro de mofo. E vou pegar todas as velas que tem cheiro de mofo. E a gente usa a tesoura agora pra cortar essa flor. Vou levar alguns cravos. Vou pegar mais essa vela que tem cheiro de mofo e eu gosto. Mais uma velinha pra minha coleção. Será que acabou as velas? Ah não, tem mais. Vou pegar mais uma vela com cheiro de mofo. Seu tempo acabou, Franco. Por favor, eu não quero morrer. Inclorar, zoar, distrair. Voar, né? Porque ela não é franco. Você deveria comer mais feijão, Costelinha. Posso uma dieta baseada em almas. E você será minha próxima refeição. Misericórdia. Sou muito jovem para morrer. Honestamente. Vendo, vendo você jogar. E tu já morreu umas 23 vezes. Distraí. Ah, meu Deus. Sua capa tá pegando fogo. Chama-se Fogo Fato. Você entenderá melhor quando sua alma entrar em chamas. Um monte de amigos meus estão jogando esses jogos. Por favor, leva eles. O tempo deles tá acabando também. Todos estão na minha lista. Acredito que haja um engano. Você me chamou de Franco. Mas meu nome é androida. Eita porra. Meu escritório ultimamente tá virando uma zona, sabe? Você iria açoitar minha alma sem conferir os documentos direito? Você pode ser despedido. Espera. Não é possível ter me enganado. Deve ter sido um erro burocrático. Você é o único ser vivo em quilômetros. Sinto muito, mas você tem que seguir os procedimentos corretos. Não se atreva a questionares a morte. Franco. Meu nome é androida. Franco, porcaria. É, ótimo brincar com a morte. Deixa eu ver se... Ah não, ainda tenho mais flores pra pegar, né? Eu tenho, deixa eu ver. Acho que dá pra colocar aqui na estátua já. Vamos ver se essas velas simulam a luz de um pôr de sol. Tem que acender, né? O sol se põe nas colinas e descansa no braço da estátua do anjo. Ok, moça. Pegamos os fósforos e acendemos a vela. Que haja luz! Beleza, e agora o relógio já aponta pra... Sepultura do cara. As velas funcionaram. A sombra aponta nessa direção. Aqui está o túmulo com a fotografia. Pegamos a fotografia e agora... Temos que ir pro parque. Porque o parque tem umas flores aqui que eu tava querendo pegar aquela hora... E não consegui pegar. Ah, é aqui no meio que anda pras flores. Vou levar alguns cravos. Beleza, e agora falta só mais uma flor, né? Um tipo de flor? Sim. Então a gente pegou alguma flor. Ah, na flor daquela... Lá na... Caramba. Lá no vaso de flores da mulher. Já encontramos o gato dela. Vamos entregar o gatinho. Finalmente, meu Drácula está de volta com sua mãe. Obrigada, filha. A foto é toda sua, como prometido. Ótimo, ia adorar essa foto aqui. É, mas... Espera aí. Vamos combinar a foto do carinha com a do gato. Pronto. Aqui, senhora. Trouxe a foto. Agradeço de todo o meu coração, querida. Você não pode imaginar o quanto me sinto feliz agora. O prazer foi todo meu, senhora. Sabe aquelas flores de lírio do vale naquela mesinha? Meu marido me deu um amalhete bem parecido no dia em que nos conhecemos. Ele se aproximou, me entregou as flores e me disse algo. Uma vida sozinha não seria suficiente para lhe dizer tudo o que eu sinto por você. Eu acabei me apaixonando por ele, sem entender totalmente a profundidade de suas palavras. Ele estava certo, sabe? Uma vida sozinha não foi suficiente para dizer o quanto nos amávamos. Por favor, me dê uma flor e o restante pode ficar com você. Tenho a sensação de que você vai precisar. Obrigada, senhora. Voltarei para visitá-la mais tarde, te prometo. Engraçado. Você me parece familiar. Você é um anjo. Eu sou sim. Muito obrigada, senhora. Beleza, agora a gente vai lá embaixo, onde está a fotografia do Raça Negra. Eu tenho as flores. Estou pronta. Ok. Corte a tela do quadro e entre. Cadê a tesoura? Corta, corta, corta. Entramos. Eita, sinistrão, hein? Sim. É o inferno do hospital, né? Sim. A atmosfera daqui é terrível. Eu vejo gente morta e desfigurada. O que são? São almas amaldiçoadas. Finja que não tem ninguém, androida. Continue caminhando. Não se preocupe, estamos aqui com você. Como se pudéssemos fazer alguma coisa para protegê-la. O que acontece se essas coisas se aproximarem? Eles te comeriam viva e provavelmente utilizariam a gente como temperinho. Vamos deixá-los provarem o tome primeiro. Aí ficaram bochudos e saciados já de cara. Ou vamos deixá-los comer a sua mãe. Não. Espera, todo mundo já comeu. Silêncio. Ou vão perceber a gente aqui. Que porra são essas máscaras que eles usam? Eles são médicos. Eles se vestiam assim para se protegerem da praga. Caralho, eles nos viram. Corra, androida. Eles são atraídos pela luz. Temos que esconder nossos brilhos espectrais. Rápido, todos fora daqui. Quê? E eu? Não, não me deixem aqui sozinha. Confie na gente, androida. Apague a luz. Agora. Não dá pra acessar nada, mano. Tá, vou ter que... Desligar a tela pra ver. Bom, desliguei a tela porque era o único jeito e aí parou a gravação. Mas, funcionou. É assim que deve fazer. Bloqueie a tela que você passa. Onde estão os outros? Os moleques estão mantendo o cromunhão ocupado. Não se preocupe com eles. Eles sabem o que estão fazendo. Beleza. E o que eu faço? Temos que ser inteligentes e rápidos. Você não precisa ficar neste lugar por muito tempo. Caso contrário, vai dar tudo errado. Você cuida de fazer o veneno com as flores. Enquanto a mim, vou ficar seguindo o demônio. É perigoso para ti? Não se preocupe. Ninguém vai me lanchar. Vejo você em um minuto. Preparar o veneno. Melhor não confiar muito nos meus reflexos. Vou preparar o veneno. Ok, beleza. A gente tem... A... 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 Dez. Agora... Uma dessa. Uma dessa. Mais de novo. Uma das de novo. Aí. Com a questão desbloqueada, você... Conseguiu lá pegar o veneno. Consegui. O veneno está pronto. Lá vem o Junior com a velha demônio. Ai. Só tenho uma tentativa. Não posso errar. Vamos, androida. Aperte a tecla de ação quando estiver no alvo. Eita, mano. Não. Já errei. Muito rápido. Porra, androida. Vai lá, mano. Vamos de novo. Vai. Não. Ai, caramba. Droga. Quase. Vai, vai. Ai. Droga. Droga, mano. Foi um pouco que sim. Ah, agora foi, né? Foi, foi. Ah, mano. Uma hora depois. Aí, agora sim. Caraca, isso é muito complicado. Gente, desculpem aí o som do cachorro que vocês estão ouvindo ao fundo. É o cachorro da nossa vizinha. Que, como a gente sempre fala em todos os vídeos, ele sempre começa a latir quando a gente está gravando. Sim. Aí. Você destruiu. Sim. Mas olhe pra mim. O que é essa meleca? Eca. Você está coberto de suco de reina. Suco de reina. Suco de xó. Vai, Tommy. Fala. Xota. Esta coisa fede muito. Isso cheira a morte. Acho que vai ficar em mim pra sempre. Não exagera, né? Vamos pegar a... Não é você que está com cheiro de morte? Vamos, androida. Nossa última parada. Nossa última parada. Vamos, androida. Acontece o que acontecer. Eu, androida. E você não estaria aqui neste pesadelo. Mas por que eles usaram você como um sacrifício? Eles não poderiam usar outra vítima? Acho que foi algo pessoal. Quem me matou queria se vingar pelo que fiz a seita das dentaduras. Então você acha que o álcool que causou essa bagunça? Achei que você tivesse parado de beber. Tentei. Mas percebi que meu verdadeiro vício não estava na garrafa. Estava dentro de mim. Continuamos na autodestruição até aprendermos a conviver com nossos monstros do passado. Nossa, profundo, hein? Estou convencida de que, ao final desta luta, todos vocês terão uma segunda chance. E tenho certeza que você não irá desperdiçá-la de novo. Ok. Então é isso, galera. A gente conseguiu aqui, deixa eu ver quantas denturas nós temos. Quatro de cinco. Então o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter nos assistido. Esperamos que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, já sabem, deixem aí um like pra gente, compartilhem com os amigos. E ative o sininho de notificações pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E é isso. Então, tchau. 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 Tchau.